Wesley Safadão afirma que traiu Thione Dantas, mas o vídeo saiu do ar, tem problema pro lado da Record e é da ilha. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E minha gente, cata este babado. O que a companhia já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, vai lembrar deste nome, André Vitor. Sim, o pastor que no final de julho se envolveu em uma grande polêmica por causa de stories feitos lá na casa do Wesley Safadão. O negócio de abraçar a menina, aquela coisa toda. Vocês lembram dessa história? Então, tem a ver com ele de novo. Por quê? Ele postou nas suas redes sociais um vídeo de um testemunho do Wesley Safadão e da Tiane Dantas. Onde o Wesley afirma que traiu a Tiane Dantas em 2014, logo depois do nascimento da filha Isis. Essa história já era sabida, tá? As pessoas já sabiam dessa traição, isso não é uma história nova. Mas o Wesley Safadão falando sobre esse assunto e o quanto o André Vitor foi importante pra que ele e a Tiane se reconectassem, se entendessem e conseguissem seguir aí com a vida da família, ele não tinha falado ainda e falou nesse vídeo aí que o André Vitor postou nas suas redes sociais. Pois muito que bem! Só que a história não termina por aí, olha só. Tá, mas que babada é essa e como aconteceu? Vem aqui, eu te conto. A crise aconteceu logo depois do nascimento da filha Isis, em 2014. O Wesley confessou que a reconciliação aconteceu depois que ele caiu em si e contou com a ajuda do pastor da família, o André Vitor. Ele disse que na época tava cego. O vídeo foi publicado pelo pastor no Instagram. E lá, o Safadão aparece narrando o período em que teve separado da Tiane. Segundo ele, ela procurou auxílio na igreja na época de incerteza. Só sabe quem passa. O tanto de coisa que eu fiz pra fazer com que ela chegasse na situação que você, né? No caso, o André Vitor, a encontrou. Todo sofrimento. Às vezes a gente não tem conhecimento. Eu estava cego. No desabafo, o Wesley Safadão entregou que a breve briga dos dois, né? Que o lance aconteceu logo depois do nascimento da Isis, em julho de 2014. Eu fui no primeiro mês, né? Festa de um mês da Isis. E naquele momento, estou solteiro. No segundo mês, começou a cair a ficha de o que eu tô fazendo com a minha vida. Só que eu não sabia o que fazer. Como é doido isso. Terminei o parabéns do mês aniversário da Isis. E quando fui saindo, fiz assim. Meu Deus, me ajuda. Porque eu já sabia que não era isso que eu queria. Mas eu não sabia o que fazer. Meu Deus, me ajuda. Nos outros dias, comecei a querer voltar pra ela. E ela, eu não quero. Ele ficou emocionado, chorou. E revelou que foi insistente pra retomar o relacionamento dos dois. Eu dizia, vamos voltar? E ela, vamos voltar pra quê? Pra ficar do mesmo jeito? Foi nesse período, foi quando ela conheceu o André Vitor. E Deus foi abençoando até ela dar oportunidade. E estreitando até chegar nas orações, ele disse. Pra ter reatado a união com a interferência do pastor. Wesley Safadão disse que tem gratidão ao homem que aconselhou o casal durante a crise. Através de você, no caso do André Vitor, chegamos até aqui. Lógico, com a glória de Deus. Mas você foi o mensageiro. Se eu tenho uma família hoje, você realmente foi a pessoa que Deus colocou pra nos ajudar a chegar até aqui. Beleza, entendeu o contexto da história, né? Acontece que André Vitor, minha gente, apagou o vídeo de lá. Eu não achei mais. Se você achar o tal do vídeo, você me manda no direct lá do Instagram. Porque eu não achei, foi nada. Falando em Instagram, olha só. São as últimas horas pra você participar do sorteio que tá rolando lá na Juna Game Store. Você vai concorrer a camisetas personalizadas. Ao muito personalizado que você ama. Tu pega pipoca porque tá babado. Corre lá, é a sua oportunidade de participar. O sorteio é super fácil, pouquíssimas regras. Corre lá porque tá babado. São as últimas horas, tá? Aproveita também e corre lá na Juna Game Store. Porque tá rolando uma baita promoção. Frete grátis pra todo o Brasil. A coleção de verão tá sensacional. As candy colors mais amadas da internet tem lá. Tudo do P até o G5. Corre porque tá babado. Te vejo na Juna Game Store. O link tá aqui na descrição. Pois é, minha gente. Pois é, pois é, pois é. Temos treta, temos caos e temos polêmica. E isso tudo na Ilha Record. Bom, como a história começa? Temos a Ilha Record nos seus momentos finais. Afinal, ao vivo vai acontecer no próximo dia 9. Mais conhecido como quinta-feira. Também conhecido como amanhã. É amanhã a final da Ilha Record. O que eles vão fazer hoje à noite? Não sei. Encher linguiça porque não tem mais nada pra mostrar. Ontem foi uma lavação de roupa suja, um monte de dedo na cara, as pessoas se xingando e tals. Quais são as polêmicas recentes? A Nádia e o Lucas Selfie brigaram muito feio lá no exílio porque ela tava três horas dentro do banheiro. O pessoal já tinha tomado umas birinites, queria lá fazer xixi, ela não saía. O Lucas foi lá, bateu e saiu. No que ele bateu, a porta abriu e saiu. E aí a Nádia já ficou indignada. E se a porta batesse na minha cara? Porque se a porta fosse na minha cara. E se eu tivesse sem roupa e você batesse na porta e ela abrisse? O que errado não tá, que ela podia tá. E aí, minha gente, rolou a maior treta. Eles brigaram um tempão, brigaram vários episódios por esse mesmo motivo e ninguém aguentava mais essa briga. Mas era o que tava rolando. A internet se dividiu. Algumas pessoas do lado da Nádia falando que o Lucas sim passou do ponto por muitas vezes. E que ele sempre cresce pra cima das mulheres. Outras pessoas defenderam o Lucas. E disseram que a Nádia é muito chata mesmo. Que fica aumentando as histórias. Que fica colocando coisas onde não tem. Se vitimizando além do que a história permite. Então aí o negócio ficou bem dividido. Foi uma treta e uma polêmica. Aconteceu também a prova, né? Que definiu os grandes finalistas. Dinei, Valesca, o Pyong, a Anne Borges e a Laura Keller. Tinha que ficar em cima de plataformas. E quem ficasse aí, né? O maior tempo, não caísse e tal. Seriam os dois finalistas da Ilha Record. A Laura Keller foi muito bem. Mas na última ali, no último estágio. Porque tinha que subir ali. No último estágio ela acabou se desequilibrando. Caiu. E como a gente já tinha adiantado por aqui. De fato, Pyong e Anne são os grandes finalistas de A Ilha Record. Que tem a final ao vivo amanhã, quinta-feira. Mas antes que tá a treta, eu vou te contar. Peraí que eu vou tentar me ajeitar aqui. Eu vou te contar. Porque qual é o babado? O babado é o seguinte. A Ilha Record já foi todo gravado, tá? A gente já sabia isso. Que tudo seria gravado. Mas que a grande final seria ao vivo. Como funciona essa grande final ao vivo? Os exploradores tiveram a ajuda. Os finalistas, Anne e Pyong. Tiveram a ajuda de outros exploradores. Pra procurar os tesouros na Ilha do Guardião. Com seus respectivos bapas e tal. A Anne chamou a Naná e o Claudinho. E o Pyong chamou a Antonella e o Thomas. Pra ajudar ele aí nessa missão. Os ajudantes vão ganhar 10 mil reais cada um. E aí os finalistas podem ainda chegar no prêmio de meio milhão de reais. Beleza? Beleza. E aí, minha gente? E aí que essa caça ao tesouro na Ilha do Guardião, ela já aconteceu. Eles já fizeram essa caça ao tesouro. Entendeu? Então, esse momento já aconteceu. Mas o que acontece? Como é que vai ser definido esse grande vencedor? Os diamantes, as pedras, as coisas que estiverem dentro destas caixas. Só serão reveladas pro público. E o público vai decidir qual vai valer. Por quê? Vão ter pedras, as pedras vão ter cores. E o público vai decidir qual pedra vale mais e qual pedra vale menos. Até o que a gente sabia, eu achava que eles abririam esses baús ao vivo. Pra que os participantes não soubessem quais pedras teriam ali dentro. Que seria o mais inteligente. Só que esperando, vindo da Record, a gente não pode esperar toda a inteligência. E aí o que aconteceu, pelo que tá se entendendo, que os finalistas sabem quais as pedras que estavam, quais as cores que estavam dentro dos seus baús. E dessa forma poderiam manipular, trapacear a audiência e os seus fãs pra que votassem nas pedras que eles teriam em maior número. Por que que essa história veio à tona? Bom, as pessoas começaram a levantar que a Anne Borges estaria dando vários indícios de que as pessoas deveriam votar nas pedras azuis. Prints dos grupos dela de WhatsApp acabaram vazando aí nas redes sociais. Onde ela fala, né? Os emojis são azuis. Onde ela fala pras pessoas passarem o pano azul. E alguns áudios também ficaram aí meio que no ar sobre a cor. Olha só. Azul, gente. Azul. Olha lá. Garota, eu até imagino o que desse acontecido. Ó, eu vou precisar semana que vem, amanhã, eu vou precisar que vocês passem pano pra mim. Ai, meu Deus. Por que que eu bebo? Azul, gente. Azul. Olha lá. Entendeu? E aí os fãs captaram a mensagem e já começaram a se organizar pra votar na cor azul quando essa votação for aberta. Porque no momento a única votação aberta é pra, né, dar o prêmio pra quem vai levar os 250 mil. 250 mil reais que é o público que vai decidir quem vai ganhar esse prêmio. Muitas pessoas apontaram que a Anne, ela não tá fazendo mutirões pra ganhar esses 250 mil. E isso deixaria muito claro, né, a tendência dela ser a grande vencedora. Mas o vencedor só será conhecido ao vivo amanhã. Só que como os internautas vão votar pra dizer qual pedra vai valer mais e menos, tá rolando essa polêmica de que Anne teria as pedras azuis e estaria incentivando os seus fãs a votarem nas pedras azuis assim que a votação for aberta e que, portanto, ela estaria trapaceando. Nisso, os fãs de Pyong teriam ficado sabendo também e passaram a se organizar pra votarem nas pedras das outras cores, das cores opostas, que, portanto, seriam as cores que o Pyong teria pego. Você conseguiu entender o porquê da trapaça? Bom, é isso que tá rolando nas redes sociais. E vindo de Record, eu nem preciso te dizer que a gente já esperava que ia dar treta. Se dá treta no programa ao vivo, é capaz que não vai dar treta no programa gravado. Bom, a final de A Ilha Record, como eu te disse, é amanhã, quinta-feira. E na próxima, terça-feira, dia 14, já começa a Fazenda 13. Vai ser babado! E você sabe que vai encontrar todos os detalhes aqui no Já Contei. Eu volto ainda hoje com mais treta. Fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!